Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do 2 Bairros do João São 4, mais uma vez com os brilhantes Francisco Mendes da Silva, Nuno Nascimento e Jorge Adolfo. Hoje estamos aqui para discutir a questão da habitação, o polémico pacote de medidas à habitação, mais a habitação e toda a discussão que tem gerado e de que forma é que os municípios e os particulares podem contribuir para a resolução deste problema. E portanto, diferentemente do normal, hoje começava pelo Francisco, e portanto Francisco, queres dar o pontapé de saída sobre o que pensas sobre este tema? Bem, para não querer falar muito nesta primeira intervenção, Eu acho que o que é mais interessante, aliás, do ponto de vista do nosso programa aqui, do enquadramento local que tem, é perceber como, enfim, este pacote tem medidas normais do tipo que já se conheceu, que são as consequências de algumas medidas, algumas delas boas, tradicionais do tipo, desonerar fiscalmente algumas opções dos particulares, tem outras que são profundamente erradas. E o ensinamento também é positivo, não é? Sim, claro, tem outras profundamente erradas, que são aquelas que foram mais polémicas. erradas porque das duas, uma, ou vão ser totalmente ineficazes, ou, se forem eficazes, se calhar é pior, porque gerarão entropias de mercado e provavelmente são até, do ponto de vista jurídico, inconstitucionais. Mas eu acho que é mais interessante, aliás, porque tendo em conta, como eu disse, o enquadramento local aqui do nosso programa, o alcance local, ou primordialmente local, é perceber como boa parte da ineficácia previsível resulta do facto de o governo querer ficar com os louros da ação, mas empurrar aquilo que é difícil para os municípios. Designadamente, na célebre medida sobre o arrendamento compulsivo, que desde logo tem um absurdo de base, que é o maior proprietário de prédios devolutos, e até de prédios devolutos, ao ponto de não terem qualquer tipo de possibilidade de serem habitados, a não ser com investimentos demorados e grandes, é o Estado. É o Estado e os municípios. E o que o Estado está a dizer é, o que o governo está a dizer, segundo o pacote legislativo, aprovado ou a aprovar, é, enfim, os municípios vão ter que fazer o trabalho de dizerem quais são os seus imóveis, e mais, os imóveis dos particulares que estão nessas condições. E os municípios o que estão a dizer é, já o de Lisboa disse, foi logo o primeiro, disse, bem, nós não temos, nós já não temos meios para fazer grande parte das coisas que são com que nos sobrecarregam, com que o Estado central nos sobrecarrega, e não vamos, obviamente, participar nisto. E, portanto, eu acho que há, aqui o governo não só tenta, com isto, empurrar para os municípios a parte operacional de uma coisa que não foi discutida com eles de todo, como, quando essa medida falhar, porque vai falhar, o governo também tem uma forma de se eximir das responsabilidades, quer dizer, foram os municípios que não cumpriram a sua obrigação. Eu acho que este tema é interessante, dessa perspectiva, pelo que representa de microcosmos, se quiseres, daquilo que é o tipo de atuação deste governo, designadamente perante os municípios. Muito bem. Obrigado, Francisco. No nascimento. Olha, só primeiro um comentário geral e depois voltar ao município. Este pacote de Lisboa. Uma coisa que me assustou nesta apresentação, desta medida, foi o tom até relativamente agressivo da ministra e, portanto, quase uma perseguição aos proprietários e aos senhorios e, portanto, todo o ONU está ao lado dos privados e, portanto, e quase... foi socialista e, portanto, era social-democrata. O socialismo na gaveta... Tira o socialismo da gaveta agora. Agora fui buscar lá a gaveta para a questão da habitação. Sim, mas deixa-me só... A gaveta da história. Deixa-me só já dar nota de uma coisa muito rápida que eu queria dizer, desculpa, Nuno, que é... Nós já discutimos aqui, muitas vezes, quando discutimos, quando falamos do... das políticas para a interioridade e de como, muitas vezes, as políticas nacionais não têm em conta os impactos ou que têm no interior e esta é mais uma delas. Repara como a limitação ao alojamento local é, basicamente, para todo o país, quando o alojamento local não é um problema em todo o país. Pelo contrário, em grande parte do país foi uma forma de alguma revitalização económica e mais. Foram formas de... Por exemplo, uma coisa que acontece muito, famílias que vivem fora... que vivem nos grandes centros ou vivem até aqui no interior herdam imóveis e reabilitam o património e só porque têm essa previsão de rendimento é que os reabilitaram. Porque, muitas vezes, essas famílias nem sequer têm dinheiro para... nem sequer para... não para reabilitar, mas nem sequer para pagar os impostos que depois é necessário e para manter isso. E, portanto... Aliás, o Bloco de Esquerda, que é um partido que é contra o alojamento local, descobriu-se quando isso foi... Há uns anos, até quando foi discutida aquela questão do vereador de Lisboa, Robles, que a própria Catarina Martins ou o marido ou a família tinham alojamentos locais na zona da Serra da Estrela. Provavelmente resultou desta dinâmica. Irão a qualquer coisa e a única forma de poderem manter é dar-lhe essa rentabilidade. E eu acho que é profundamente... Nós sabemos que o alojamento local é um problema grave ou pode ser um problema grave se o for em meia dúzia de freguesias do centro de Lisboa e do centro do Porto. E nós, mais uma vez, estamos a fazer uma política centralizada que não só não é discutida com os municípios, como é totalmente contrário aos interesses do país fora de Lisboa e do Porto. Nuno, desculpa. Fazendo face a este problema e é verdade que as manifestações e as greves estão absolutamente na moda, mas a todos os proprietários e ou assustados com este pacote legislativo, o meu primeiro conselho é não se esqueçam de ir todos os meses a casa descarregar os autocolismos. Ou seja, os critérios de casa da veluta implicam a não existência de consumos elétricos e ou água durante um ano, portanto, o simples ir mensalmente descarregar os autocolismos vai protegê-los desta deriva ideológica absolutamente inacreditável. Este pacote não foi preparado com o setor, não foi negociado com partidos ou com os municípios, não foi pensado com especialistas. Isto não foi feito para resolver o problema, isto foi feito para enfrentar os títulos dos jornais e as aberturas dos telejornais. Porquê? Porque estava a crescer o tema da habitação, estava a crescer em satisfação e estava a agenda completamente cheia de N problemas que desapareceram face ao choque que este pacote gerou. Passando para aquilo que importa do ponto de vista dos municípios. Eu acho que aqui uma parte que é de salvaguardar ou de elegear em Viseu. Viseu é um caso em que não há muitos, são muito poucos os edifícios ou património municipal que não tenha uso ou que não esteja em curso de o ter. Ou seja, aquilo que nos envergonha pelo país de fora de haver um sem número de edifícios. Se vocês forem ver, estamos a ocorrer vários edifícios no centro da cidade de Viseu devolutos e são todos à administração central. Vou-vos confidenciar um caso caricato. Quando há uns anos se começou a preparar a vinda da autoautoridade do desporto para Viseu, um dos locais como a pressão que havia e a opção política que havia e bem era de ocupação de todas as oportunidades no centro histórico, procurou-se que o edifício a utilizar para isso era o edifício abandonado ao lado da GNR na prebenda junto à Rua Direita. Pasme-se, tivemos que andar semanas no município até descobrir quem era a entidade que tutelava. E não se conseguiu ficar com aquilo, claro, mas sabia-se que no DRM havia a chave e conseguimos ir ver o edifício porque os senhores do exército simpaticamente nos emprestaram uma chave para ir ver. É disto que nós estamos a falar. O que é que os municípios podem fazer? Podem fazer algumas coisas que são importantes. Instrumentos de política. Acabar com limitações, por exemplo, à recuperação de edificado. Fomentar, incentivar, dar incentivos aos proprietários que façam obras de adaptação em edifícios que estão com más condições que permitam o arrendamento. Mas, apoiá-los de forma, não é fazer estas medidas como nós tivemos de apoio para a Covid, para não sei quantas coisas que o governo anunciava e que dizia no anúncio que estava a pôr não sei quantas centenas de milhões e quando íamos ver a execução, nas empresas foi tudo assim, quando vamos à execução, a execução que era de centenas de milhões não foi de centenas de milhares. E, portanto, aquilo que eu estou a dizer é os municípios apoiarem de forma séria os proprietários que recuperem património e que o coloquem no mercado de habitação a preços controlados. Que continuem a investir num parque de habitação público, mas que não sirva isso para fazer concorrência desleal ao setor da construção, que é ainda um dos maiores, se não o maior setor empresarial de Portugal. Portanto, sendo um setor com este peso no PIB, se o Estado desatar a intervir nisto, vamos acabar com o setor e, portanto, vamos fazer concorrência desleal? Não pode. Mas pode haver instrumentos públicos que incentivem agentes privados a fazer este tipo de obra com cuidado para não gerar outra vez novas periferias, novos subúrbios, novos guetos. Tem que ser soluções de integração dos pacotes e dos locais de habitação, de integração na cidade, de integração naquilo que são as zonas urbanas, para permitir não só recuperar as zonas urbanas, como alojar mais pessoas. Em cima disto, os municípios têm que assegurar uma coisa importante, é como nós estamos a falar de muita habitação em zona histórica com dificuldade no acesso de automóveis, é preciso repensar as estratégias municipais de transporte para facilitar esta ocupação de espaço. de caminho, é preciso pensar na questão do estacionamento. Daqui a 40 anos não será problema, os carros não terão essa pressão sobre o sistema como tem agora, mas agora é que precisamos resolver isto. Os municípios também têm outros papéis para desenvolver, porque a questão é, se nós estamos a incentivar a recuperação, podemos, do outro lado, criar maior taxação para aquilo que é edificado, novo, que permita descentrar o espaço urbano e dificultar esta recuperação do edificado existente. Agora, não pode haver esta lógica de que, lá em cima, uns senhores iluminados num gabinete às 5 da tarde dizerem até às 8 temos que ter isto pronto para apresentar o PowerPoint, decidirem que são os municípios que vão ter que ficar com a batata quente. Mas, atribuir as culpas e os odiosos aos municípios não pode, é injusto. Ou seja, é bonito fazer um comunicado às 8 da noite e encher os telhados jornais garantir que durante 5 dias não se fala de outra coisa são os maiores que vão resolver o problema da impitação e aquilo que toda a gente diz de todos os setores é que não vai resolver quase nada que isto vai ficar a meio ou por inconstitucionalidade ou por incapacidade de executar e quem é que vai ficar depois? Vamos chegar ao fim e ainda vão dizer olha, os municípios é que não executaram. Nós estamos a ser sérios. Muito obrigado, Nuno. Jorge Odolfo, qual é a tua perspectiva? A perspectiva? Bom, nós já já temos vindo a abordar esta questão nomeadamente não no último programa embora no último programa também tocámos isso quando falámos dos estudantes e da necessidade de disponibilizar alojamento para os estudantes que procuram a cidade e nomeadamente relativamente ao ensino superior. Bom, também já tínhamos tocado nesse ponto quando esteve aqui presente o Presidente da Câmara também falámos nessa questão do alojamento e da oferta de alojamento para estudantes e nessa ocasião falou-se precisamente num projeto que existe ali para a rua do Gonçalinho portanto, no centro histórico um espaço que está com casas devolutas só paredes algumas delas só têm a parede de rua não é? de fachada e portanto é um espaço central da cidade com vários problemas a desertificação a necessidade de reconstrução de reabilitação portanto há ali uma conjugação o empobrecimento que há pouco o Nuno referiu também dessas populações que vivem no centro histórico são populações envelhecidas com casas que a necessidade de intervenção muitas delas bom mas a realidade mas que as rendas também não permitem portanto há aqui uma eu acho que nós estamos a viver independentemente agora da análise que possamos fazer da ideia do governo nós estamos a viver quase que a tempestade perfeita que é mas que não é igual para todo o território digamos que há uma área como o Francisco referiu e bem a área metropolitana de Lisboa mais crítica e a do Porto há uma pressão sobre a procura do imobiliário para as pessoas que trabalham lá mas também tudo resulta somos uma economia aberta e houve muito estrangeiro e continua a haver que procuram que procuram a cidade de Lisboa por várias razões não foi só a Madonna foram muitas Madonas que nós não conhecemos digamos tão bem mas pessoas que procuraram investir e que recuperaram edifícios e portanto houve o alojamento local que teve um boom Lisboa Lisboa há 20 anos era outra Lisboa não é a Lisboa dos nossos dias portanto e quem vai lá frequentemente reconhece isso portanto há aqui um fenómeno de economia de mercado lei da oferta e da procura e isso gerou passam a vida a dizer que Lisboa recebeu 20 milhões de turistas essa gente tem que ficar a dormir em algum lugar e portanto e tudo isso portanto todo esse processo criou um problema que no mercado não entrou habitação nova portanto nós já falámos aqui nos números caiu de uma forma muito significativa a construção nos últimos anos e isso está-se a refletir agora com a inflação com a procura e o mercado a não ter capacidade de resposta os preços de habitação para o comum dos cidadãos que trabalha nas duas grandes áreas metropolitanas criaram um problema grave digamos a classe média e baixa está a fugir do Conselho de Lisboa e está a procurar os limítrofos e até já nem a segunda área digamos ali mais limítrofos os conselhos ali mesmo à volta da cidade porquê? porque não tem capacidade financeira para pagar bom este pacote este pacote nós e eu já o disse aqui parece-me que a questão da inconstitucionalidade porque há ali um choque entre os direitos da propriedade privada e o bem público e o direito à habitação que também está consagrado na Constituição portanto este choque irá seguramente eu não sou jurista já o disse da última vez que nos referimos a este tema talvez o Francisco seja que nos possa esclarecer melhor mas este vai ser sem dúvida nenhuma um dos pontos de choque e de impossibilidade de prosseguir com algumas ações nomeadamente o arrendamento coercivo de edifícios devolutos mas que vamos ver que edifícios devolutos é um facto boa parte não consigo nem sei se isso está estudado mas não sei qual é a porcentagem de edifícios do Estado seja ele central ou local e dos privados qual é a porcentagem em Portugal se calhar anda ela por ela sendo que esses edifícios do Estado muitos deles com valor histórico quantas vezes nós vimos no passado agora ultimamente já nem tanto edifícios com um grande interesse histórico a cair e quem é o proprietário é o Estado ainda há poucos dias uma notícia por causa da toxicodependência o consumo de drogas no Porto que o Presidente da Câmara se queixou tanto onde é que alguns toxicodependentes iam consumir? para um antigo quartel que agora está fechado um quartel militar portanto isto é um problema o Governo agiu não me parece que tenha ido pelo melhor caminho ou pelo menos em termos comunicacionais na opinião pública ficou precisamente a ideia de que estão a empurrar o ónus da responsabilidade para os privados para as autarquias e se isto correr mal no final temos um problema bom mas o Governo dirá que é que o governo teremos um problema mas deixa-me só concluir aqui relativamente a um ponto que acho importante que é a questão da habitação social e nós também já abordámos aqui e isto também se cruza com a questão da habitação social e com a qualidade da habitação social parece-me que tem que haver mais investimento na habitação social não na habitação social com aquela tradição de é para os pobrezinhos não preços controlados até colocar no mercado há muita habitação que foi que teve esse estatuto e que foi depois colocada no mercado a preços controlados e que permitiu a que as famílias pudessem ser as proprietárias de algo que durante muitos anos não era seu ora parece-me que esse aspecto da habitação preços controlados com a intervenção do Estado tem que ser ou pode ser uma medida socialista no sentido social-democrata como se fez em países que não são dirigidos por partidos socialistas ou sociais-democratas eu recordo aqui as democracias cristais tem mais habitação pública os países nomeadamente a Alemanha que foi durante décadas e décadas teve políticas nesse âmbito uma das e até que ponto não podemos aqui aliás também penso que já num programa falámos sobre isso apontar aqui uma outra solução independentemente das outras que já apontámos agora que tem a ver com nós temos duas realidades no distrito o norte do distrito desertificado e portanto o sul do distrito com digamos com falta de habitação e portanto porque as oportunidades de trabalho estão mais localizadas no sul do distrito do que no norte do distrito até que ponto através de uma boa rede de transportes públicos interconselhios quem trabalha em Vila Nova quem vive em Vila Nova de Paiva em Castro de Aira no norte do distrito a Guiarra da Beira através de um bom sistema de transportes públicos a custos acessíveis fazer um repulvamento destas zonas do norte no distrito e portanto trazê-las para trabalhar onde há oportunidades de trabalho porque isso seguramente gera também consumo nesses territórios da parte norte portanto só que nós sistematicamente não temos transportes públicos e portanto será que isto não pode ser uma solução até se calhar que pode ter efeitos relativamente mais curto prazo do que do que outras eu tenho aqui apontado para responder a isso vou lá mas deixamos só aqui um bocadinho só para responder a esta questão da inconstitucionalidade aliás que pode ser interessante para enquadrar o assunto reparem como do que é que estamos aqui a falar fala-se muitas vezes de que a Constituição prevê a função social da propriedade ou que a propriedade tem uma função social na esquerda diz isso muitas vezes a direita puxa os cabelos cada vez que ouve falar dessa coisa e aliás o PS agora quer introduzir na revisão constitucional o conceito de função social da propriedade e a direita já está não pode ser uma novidade que eu tenho para dar quer ao PS quer à direita é que isso já está na Constituição não está lá escrito mas o termino constitucional há décadas que está a dizer que há um princípio que resulta imanente da Constituição da articulação de vários princípios que diz isso e o que é que é isto? isto é a propriedade privada não é ilimitada não é um direito ilimitado reparem nem a vida é na verdade nem a vida é e portanto há interesses sociais que em casos concretos se podem por exemplo se uma das nossas casas estiver a cair para a via pública e poder matar alguém for uma questão de segurança o Estado intervém e limita-nos a nossa o artigo refere a isso prevê a requisição claro tantas pessoas o que é que têm eu acho que é a norma tal como está a lei ou como está prevista pode não ser inconstitucional e porquê? porque tem que ser interpretada com a lei de bases da habitação que é uma lei de valor reforçado e que diz o seguinte tudo que seja políticas de arrendamento ou de onde está isto o arrendamento coercivo só pode só são admissíveis se antes de ir aos privados o Estado colocar ao serviço dessa política os seus próprios imóveis e portanto este novo regime tende que ser interpretado com isso o que estou a dizer entende-se claro entende-se que é proporcional logo o que eu acho que resulta daqui é o que diz o Nuno se não for inconstitucional é porque será ineficaz porque os 800 ou 700 mil fogos devolutos que há do setor público como é óbvio o Governo nem tem dinheiro nem vontade nem vocação nem meios nem gente para pôr isto ao serviço dessa política portanto se me vierem a uma casa minha que não tenho devoluta mas se vieram a casa de alguém basta a pessoa dizer já foram aos vossos não a tão inconstitucional depois sobre o que segundo uma investigação feita por um jornalista de Viseu Pedro Carreiro os 700 mil serão 5 ou 6 mil pois provavelmente quando depurarmos todas as condições aqueles que estão em condições de corpo não é aqueles que são ruínas no país todo depois sobre o que o João estava a dizer há uma coisa que o João tem razão ou que resulta do que ele diz me parece evidente é que há duas ou três coisas que são as mais importantes ou razões ou políticas possíveis que não estão contempladas nesta regra neste pacote primeiro o pacote passa totalmente ao lado da principal razão estrutural da crise da habitação é que há uma pressão gigantesca sobre Porto e Lisboa que resulta do êxodo do interior e de Portugal estar totalmente muito mais do que os outros países com os quais nós podemos comparar enviesado para o litoral e para as duas grandes cidades o problema da habitação é falta de habitação e preço elevado isso tem a ver com uma procura que é desmesurada e esse é um problema muito maior do que a procura que é gerada pelos vistos de gol ou pelos estrangeiros que vêm para cá mas disto ninguém quer falar e parece que não é importante o segundo tema é e antes de ir àquilo que tu referiste é o de que tem que se construir mais independentemente das razões estruturais tem que se construir mais tem que se permitir que os privados construam mais e tem o Estado que construir mais para dar às famílias da classe baixa da classe média não é habitação social é casas que não sejam de habitação social casas vou usar esta expressão que é fácil perceber mas normais a preços controlados e mesmo que quando não são preços controlados como colocam mais oferta no mercado também ajuda a baixar os preços então nós andamos aqui a salvar companhias aéreas a fazer uma série de coisas e o que nós devíamos ter aquela coisa que alguns economistas até de esquerda dizem que é o Estado tem uma política económica de um propósito não é necessariamente o Kennedy vamos chegar à Lua e o facto e aquilo que foi necessário fazer para chegar à Lua deu trabalho e inventou um monte de coisas e etc não é porque o Estado não há de ter um propósito vamos até 2020 e tal até 2030 construir não sei quantas casas e isso não há há mandar para os privados mandar para os municípios não há e depois aquilo que o João também está a dizer que é é preciso assumir que as cidades crescem também independentemente do excesso de procura as cidades crescem sim Lisboa cresce para Vila Franca de Gira cresce para Alverca cresce para Almada cresce para o Montijo e o que acontece nos outros países é que há políticas de transporte e políticas urbanísticas que faz com que esse crescimento não transforme os subúrbios em dormitórios mas em novos polos citadinos com bibliotecas com teatros com transportes com outros centros nós hoje quando falamos a Lisboa quer toda a gente ninguém quer toda a gente quer viver no Príncipe Real ou no Chiado imagino que Lisboa nem sempre foi o Chiado e o muito aquilo que nós dizemos hoje em Paris ou Londres que já ninguém consegue viver ali bem no seu tempo aquilo também era um subúrbio portanto as cidades crescem o que o Estado tem que fazer é continuar é saber acompanhar esse crescimento e permitirem às pessoas que possam ir viver um pouco mais longe porque isso vai ser um novo centro ou não sendo ou enquanto não é tem transportes para poderem e eu acho que a nível distrital também é uma claro que qual é que é a empresa que consegue investir consegue investir num qual é que é a procura que existe para isso ser rentável claro claro que sim claro que sim e digo-me ah mas tu és que não eu sou a favor de gastar o dinheiro onde vale a pena o dinheiro dos impostos que eu pago e portanto até porque isso pode gerar depois vida e riqueza e repovoamento e daqui a 50 anos não se falar de Viseu propriamente como cidade falar-se desta região em que as pessoas vivem em Castro Dário vivem em Nelas e trabalham como já acontece um bocadinho agora mas é permitir que possam fazer isso ou nós vivemos em Viseu e trabalharmos em Nelas ou em Tondela etc quer dizer isto não ser até porque eu acho já falamos sobre isso esta nossa esta nossa organização jurídico-administrativa é completamente absurda nós estamos aqui a falar de Viseu Tondela Nelas Santa Combadão isto não faz sentido nenhum agora só uma questão sobre isto e termino nem gasto mais tempo mas esta questão que estamos aqui a falar é o espelho de um problema que nós não nos cansamos aqui de repetir tem a ver com o número de eleitores e com o peso eleitoral e portanto enquanto Lisboa tiver aquele peso eleitoral não há forma de alterar isto enquanto os grandes círculos eleitorais tiverem aquele peso é ali que vão estar todos os investimentos vou-vos dar um exemplo curioso a semana passada com a rotação das urgências ia que a Inducar-me e Trindade porque havia pessoas que estavam a 20 ou 30 minutos das urgências nem sempre em alguns dias eu pergunto um pobre coitado que morre em Gouveia em Aguiar da Beira em Moimenta da Beira em Vila Nova de Paiva em freguesias do Conselho de Viseu em Cota demora mais tempo que isso a chegar às urgências mas porquê que nós todos pagamos impostos para que haja sistemas de transportes que manifestamente foram mantidos nacionalizados ou na esfera pública por uma questão ideológica e que continuam ineficientes em que nós continuamos a pagar e não temos qualquer incentivo não temos nem sequer um incentivo do Estado para que aqui se possa fazer um serviço minimamente identitivo para fecharmos com chave de ouro falas hoje falas tu Jorge não chave de ouro não pode ser chave de bronze deixo o ouro e a prata para vocês não 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 tens visto a cotação do ouro nós estamos todos de acordo que este problema não é igual para todo o centímetro quadrado do território nacional esta questão da habitação não é igual portanto temos uma realidade que é Lisboa e a zona costeira até o Porto até Viana do Castelo e temos outra realidade que é o resto do país que está a ficar desertificado tirando o oásis como o Viseu as cidades que estão a crescer como o Francisco dizia pois exato o professor Vitorino Magalhães gudinho ao analisar a história de Portugal no século XVI dizia que Portugal era um país macrocéfalo era como uma aranha aquelas aranheças que têm uma cabeça muito grande e umas pernitas muito pequeninas nós estamos no século XXI e estamos um bocado a discutir as mesmas coisas que é uma cidade uma cidade que agora é uma área mais alargada que tem problemas que se encontram noutras localidades da Europa e do mundo é a questão da saúde é a questão dos transportes públicos é a questão da TAP é a questão do alojamento para os estudantes que vão para lá estudar quer dizer e temos um outro país que está cada vez com menos gente basta percorrer aqui o interior e quando eu digo o interior é de Bragança até até o Alentejo até à Costa até à até à até à Serra Algarvia e o que é que nós encontramos? Encontramos aldeias com pouquíssima gente envelhecidas e portanto as pessoas e porquê que saem? Saem porque não não têm uma coisa que é fundamental hoje que é o trabalho que seja um trabalho digno e minimamente bem pago não tem que ser um trabalho de colarinho branco como se costuma dizer mas as pessoas vão para a cidade e depois precisam e depois querem casar e depois querem ter filhos e querem ter a creche o infantário enfim portanto a questão da habitação não é igual para todo o território e a questão da habitação revela é o país que efetivamente ainda somos é uma consequência do país que temos e o país desigual que temos e portanto é é um país a duas velocidades claramente com esta questão da habitação ou três a oito velocidades portanto é um país com uma caixa manual mas com oito velocidades e portanto poderia ser uma caixa automática que fosse Amazonas sempre é mais atrás muito bem muito obrigado a todos pela vossa atenção caro Francisco caro Nuno caro Jorge até ao próximo programa e foi um gosto tê-los connosco Música 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 Música